Eu sou obrigado a conviver com meus demônios Sempre tão erróneos quanto eu sou sentenciado a dividir Eu tinha horas que nem sempre sofrem o que vou fazer Um dia simplesmente às vezes é curto demais Pra percebermos que a vida é feita de momentos E nem sempre vemos que o universo traz Só vemos o que o tempo leva, isso sempre pesa Sobrecarrega demais Preciso aprender sobre como é ter empatia Às vezes de mais do que eu sou Sempre me enxergo entre quartos fora da rotina Pessoas sempre me subebem com quem são Sou pura batifaria Buscar o de prazer e satisfação vazia Por achar que não errei A culpa sempre é de dois Um pouco mais Um pouco mais Ninguém está dizendo Além do retorno Se alguém te fez mal Acredite, isso vai te deixar bem mais forte Quando cicatrizar as costes E só assim verá Que toda dor é necessária pra crescer E é preciso ter maturidade pra aceitar que Se te desprender Se te desprender é nunca olhar pra trás E a culpa sempre é de dois Um pouco mais Ninguém está dizendo Além do retorno Se alguém te fez mal Acredite, isso vai te deixar bem mais forte Quando cicatrizar os cortes E não mais o erro